Confesso Não esperava que eu fosse E te amar Assim Eu pensei Seria apenas Umas horas De prazer E fim Paixão Foi repentina Que se chegou para mim Meu coração Ardeu sem chama Feito fonte Ao meio de um jatinho Deixa comigo, mano Ai, o amor Ai, o amor Quando ele enxerga A razão Deixa de existir Vem com o vivo Em nossas vidas Ser marfim A luz de um querubim A luz de um querubim Querubim Ai, o amor Ai, o amor Quando ele enxerga A razão Deixa de existir Vem com o vivo Em nossas vidas Ser marfim A luz de um querubim Confesso Não esperava Que eu fosse Te amar Assim Eu pensei